Música Francis Lopes, Francis Lopes Música Léo Magalhães, ao vivo Música 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 Calibre pesado, isso é bom Música Música Viva! O que eu tenho é eu não vou ser, a capulha, o que eu nasceu, eu não vou dar nada porque é o que eu nasceu, a capulha, o que eu nasceu, eu não vou dar nada porque é o que eu nasceu. Música Olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho! Vamos, 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 vamos! Mas é o bicho, é o bicho, é o bicho Sorteirozinho, sozinho, sozinho no lugar Sorteirozinho, sozinho no lugar Música Música Nossa senhora da rosa, eu não posso falar agora que eu não posso falar. Eu sou uma mulher gostosa. Mas eu sou uma mulher gostosa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um abraço, um abraço, um abraço A mulherada chegou, a galera agitou 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 A mulherada chegou, a gente A mulherada chegou, a gente